Tudo bom, tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Eu sei que você, de um clima da Oeste O que é Moricaste, o que é a perfeita do banheiro Irmão, hoje é o moletom, hoje é o calor É aquele jeito junto com os abogos Tudo sangue, mas não leva do dia Falando de um pio, hoje é o clima Muita paz, prosperidade, prosperidade Reduziu, entrou, 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 entrou Grandeão, estende pra estacão Tudo bom, tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Tudo bom Eu tenhoinho e o meu obrigado, Kaiser Combrado, tudo bom Eu tenho incompleto do banheiro Tudo bom, tudo bom Eu tenho emoções, tem emoções Tudo bom, tudo bom 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 Tudo é o que é legal Tenha fé, acredite em você Me desejo o real Se o real é o que recebo Esperança perseguida, é Acredita, acredita mais um dia Meus braços se me grita Alegria é tudo nosso Eu tô no meu olho, aqui Eu tô em casa com meus manos É, eu tô no free Aí a gente vai levando É tipo tudo bom, namorando Tantos manos, caspina É bom pra cima, é que é alegria É namorado, Diego Vita Salveu Salve Pedro É tipo assim, rapaziada Eu tô em casa E o meu fio rap O D23 G1 Essa rapaziada Pega no sul Eu me juro É que você vai querer Salve a saibera, que tudo é mais Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh